I feel nauseous believe me, never had a lot of come easy, had to work hard struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me and what was left... Olá apaixonados por som automotivo, estamos muito orgulhosos de apresentar um novo amplificador da linha Iron, o IR 160.2 da Stetson. É considerado o menor amplificador automotivo do mundo, vocês podem ter como referência ele na palma da minha mão, ou até mesmo uma caneta comum, realmente muito compacto. É um amplificador digital de dois canais de 80 watts RMS a 2 ohms, possui sistema Auto Turn On que proporciona sonamento remoto automático através do conector de áudio, possui graves, médios e agudos bem definidos com um timbre incomparável. E esse amplificador é ideal para o som interno, tem um design muito bacana, é muito robusto e é desenvolvido em alumínio de alta performance como característica dos amplificadores da linha Iron. Possui tecnologia Safe Energy, proporcionando melhor eficiência e baixíssimo consumo e não interfere no FM. E aí uma dica da Stetson, sugerimos a distribuição dos cabos dos alto-falantes o mais longe possível do cabo da antena do rádio, e caso utilize antena interna, a mesma deve ser aterrada ao chassi do veículo. Pessoal, esse é o novo IR 160.2 da Stetson, amplificador muito compacto, mas vai surpreender na sua potência e qualidade sonora, e pode ser instalado em qualquer lugar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON